E nos consignados tem nova margem aí, 92 mil reais. Será que você pode receber esse dinheiro? 92 mil reais depositados na sua conta. É o que eu vou explicar no vídeo de hoje. Eu vou falar sobre as novas regras do crédito consignado, novo limite de crédito consignado para quem é esse limite aí, esse de 92 mil reais. Os limites de idade, afinal você deve estar se perguntando até quando eu vou poder pegar empréstimo, eu posso pegar empréstimo, eu estou dentro das regras, qual é a idade limite porque existe essa idade limite, eu vou falar sobre os cartão de crédito, segredos do cartão de crédito e gente, no final desse vídeo, para quem assistir até o final, eu vou revelar um bônus secreto aqui que vai ajudar milhares de pessoas a quitar as suas dívidas de forma antecipada, ou seja, você se livrar de uma dívida. Então, vai valer a pena você acompanhar esse vídeo, você vai saber muita coisa importante aqui. Meu nome é João Adolfo de Souza, eu sou especialista em finanças, trabalho há mais de 18 anos no crédito consignado e quero ajudar você nesse vídeo a dar as melhores oportunidades e principalmente porque 92 mil reais é bem importante. As regras são quem pode ter acesso ao dinheiro, quem pode pegar um empréstimo consignado, como que funciona, vale a pena? Você com certeza deve estar se perguntando, o crédito consignado é para as pessoas que querem se endividar, mas tem muitas pessoas que podem escapar das garras do banco pegando dinheiro mais barato, tendo acesso a um dinheiro que vai quitar dívidas com juros mais altos. Essas são as oportunidades ou, ah João, não tenho para onde sair, eu tenho que reformar minha casa, eu tenho que comprar um carro, eu tenho que ajudar os meus filhos, eu não sei qual a sua necessidade, mas você vai ter a oportunidade de tudo que eu estou falando aqui, o WhatsApp vai aparecer aqui em cima na tela, que é o WhatsApp da João Financeira, melhor equipe de crédito consignado do Brasil. Mas presta muita atenção, eu vou explicar tudo e no final eu vou falar sobre o bônus secreto. Quem está gostando das dicas aí, vai ou tem dúvidas, você pode colocar no comentário que eu vou ajudar vocês. As regras, quem pode tirar um empréstimo consignado e o que é um empréstimo consignado? As regras são para o INSS, que eu vou falar aqui hoje, para o CIAP, que é o servidor federal, então se você é aposentado, pensionista, vale para você, se você é servidor federal, também vale para você, você poder ter acesso a esse dinheiro, eu já vou explicar como. Regras operacionais, o que é o crédito consignado? É um crédito que é consignado na sua folha de pagamento, ou seja, de desconto compulsório, desconto obrigatório, na formulação de um contrato, depois que você formaliza o seu contrato, tanto na forma física, que é a forma antiga, assinado o contrato, quanto na formalização digital, justamente por isso que você, de qualquer lugar do Brasil, hoje pode contratar o seu empréstimo, sem sair de casa, com as melhores taxas de juros, no WhatsApp que eu coloquei ali, e o dinheiro vai em poucas horas para a sua conta. Mas afinal, quais são os limites de idade, quais são as regras para o empréstimo consignado, até quando as pessoas vão poder pegar o empréstimo consignado, e por que existem os limites de idade, antes de eu falar do cartão de crédito, de chegar no bônus secreto para vocês, que vai ajudar vocês a liquidar as suas dívidas. Os limites de idade, você já deve ter oportunidade de realmente receber valores menores ou maiores, de acordo com a sua idade, por que? Quando a pessoa passa dos 79 anos, ou seja, quando está com 80 anos, já dificulta muito as coisas para conseguir, por que? Claro que aumenta muito o risco da pessoa falecer, isso você sabe que é uma verdade, e os bancos não querem emprestar, porque a pessoa vai falecer e não vai receber mais. Por isso que é importante, quando você está em certa idade, ou seja, 79 anos, que vai diminuir o valor que vai liberar para você, ou seja, 79 anos você vai conseguir no máximo fazer um crédito em 48 vezes, quando está com 77 anos, vai conseguir em 60, e 76 anos aqui, você vai conseguir em 72 vezes, e de 75 anos para baixo, por enquanto as regras dos bancos estão fazendo até 84 vezes a parcela do crédito consignado. Mas o que é importante também, a pessoa, muitos se perguntam, mas João, se eu falecer, a dívida fica para a minha família? Você nunca se perguntou isso? Se eu falecer com os empréstimos que eu tenho, vai ficar a dívida para os meus filhos, para a minha família? Olha que importante o que eu vou falar aqui, gente. Se você falecer e não tem seguro, incluso no seu contrato, a dívida pode passar para o primeiro familiar. Mas o banco pode cobrar do primeiro familiar? Salvo que em um motivo, só em uma situação que o banco pode cobrar esse seu familiar, que é quando a pessoa não tem seguro de vida, e também quando a pessoa tem uma divisão de bens para fazer. Portanto, se você acabar falecendo, que é claro que ninguém quer que isso aconteça, mas é uma realidade, uma hora ou outra vai acontecer, você tem que saber da realidade. Se você falecer e não tem nenhuma divisão de bens para fazer, não tem risco do banco conseguir cobrar a dívida do seu familiar, não tem como ele executar essa dívida no nome do filho, filha, ou alguém pagar por essa dívida. Por isso que é importante, quando você for contratar, inclusive está aqui o WhatsApp para você contratar, você pode pedir sobre o seguro de vida, que vale muito a pena para você ficar mais tranquilo, e o valor do seguro é bem baixinho, vale a pena contratar e ficar mais tranquilo quanto a isso. Vamos falar do cartão de crédito. Quem tem dívidas aí do cartão de crédito muito aposentado, não sabe disso. Coloca aí quem tem dívidas no cartão de crédito, eu já vou chegar na dica bônus aqui, do bônus secreto para liquidar as suas dívidas. Gente, olha que legal que vai ser isso. O cartão de crédito é o famoso RMC. Muitos aposentados simplesmente dizem, ah João, eu não sei se eu tenho cartão de crédito, eu nunca vi esse cartão. O que eu mais escuto aqui é que eu nunca peguei dinheiro, eu nunca peguei esse cartão e estou pagando a dívida. Já aconteceu isso com você? Escreve aqui, já aconteceu isso comigo. Quem diz assim, ah eu nunca vi, eu nunca comprei uma bala no cartão e estou devendo no cartão. Sabe por que isso acontece? Coloca se isso acontece com você, escreve assim, aconteceu comigo. Sabe por que? Porque onde você fez, na empresa financeira, onde vocês não explicaram que é um empréstimo através do cartão de crédito, que é o famoso RMC. E as pessoas têm aquela sensação, gente, quem é que está com essa sensação aí que não termina nunca sua dívida? Quem tem essa sensação, escreve aqui no comentário, não termina nunca minha dívida. Eu vou explicar para você por quê, mas eu quero ver se você vai comentar. E olha só, essa sensação, ela vem por quê? Muitas pessoas nem se tocam disso e ninguém, não tem nenhum canal no YouTube que está explicando isso, gente. Eu estou tendo a coragem de explicar para você a verdade. Então, se você está gostando de ouvir as verdades, gente, pode colocar aqui que está gostando e aperta o botão do like, porque a verdade é a seguinte. O cartão, ele tem que ter fim, ele tem 84 vezes, mas chega num ponto que a pessoa pagou 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20 parcelas e alguém liga para você ou muitas vezes o dinheiro parece que cai do céu, cai na sua conta. E é a mesma coisa que um refinanciamento, uma renovação, mas no cartão é chamado de saque complementar. Só que ninguém fala isso. alguns falam para você que é uma devolução de juros. O banco está devolvendo uns juros para você que você tem direito e nem explica direito. E quando você vê que vai devolver dinheiro, minha gente, escuta o que eu vou te dizer e compartilha com a sua família para ele saber. Não existe devolução de juros. O banco não devolve nada, minha gente. Não cai nessa conversa devolução de juros. Não vai devolver nada. O que vai acontecer vai ser um saque complementar que a tua dívida começa do zero. Ah, João, mas eu preciso de dinheiro, eu preciso de renovação. Aí tudo bem, mas faça não sendo enganado, faça sabendo que a sua dívida vai começar do zero e você vai voltar a pagar de novo do começo a dívida do cartão. Por isso que algumas pessoas colocaram no comentário, talvez inclusive você, que a sua dívida não termina nunca. É através do saque complementar e da renovação. E agora eu quero trazer esse bônus secreto para você, minha gente, explicar para você o que é esse bônus secreto para você poder quitar antes do tempo, gente. Vai ser muito importante, mas é importante o seu comentário também. Você está gostando dos nossos vídeos? Você quer ver algum outro assunto aqui no canal? Bota no comentário. Esse bônus secreto ele se refere ao que? Então, João, vou explicar para vocês. O bônus secreto para você quitar algumas dívidas anteriores, antes do tempo, que inclusive do cartão de crédito é, que vem a fatura para você. Se não está vindo a fatura para você, você deve solicitar a fatura, porque é o seguinte, quando você consegue, digamos que a sua fatura seja R$52,00, que desconto em você, quanto desconta de RMC? você coloca no comentário quanto desconto é de RMC do cartão de você por mês, todo mês. Que quando você tem acesso à fatura, se você tem aí sobrando R$10,00 a mais, R$15,00 a mais, que seja R$5,00, você não tem noção de quanto você pode pagar antecipado se você conseguir fazer um aporte, um desconto, um pagamento antecipado em cima dessa fatura aqui, gente. Isso vai fazer muita diferença lá no final, que em 84 vezes, se você pagar R$10,00 por mês, você pode reduzir de 2 a 3 anos a sua dívida, gente. Então, faça aportes, pagamentos antecipados juntos na sua fatura, além do pagamento mínimo. Isso vai fazer você liquidar a sua dívida antes do tempo e vale a pena, gente. E essa é só uma das dicas que eu vou passar aqui. Nos próximos vídeos eu vou passar dicas que ajudam você a se livrar das suas dívidas ou talvez conseguir dinheiro de forma mais barata, que é no WhatsApp, que a João Financeira tem mais de 18 anos e ajuda os seus clientes a conseguir mais dinheiro e pagar menos juros. Então, se inscreve aqui que eu vou estar ajudando você, compartilha e eu quero ver se você gostou mesmo, deixe seu comentário e eu vejo vocês nos próximos vídeos que eu vou deixar aqui no canal para vocês continuarem assistindo porque vale a pena ganhar dinheiro através das informações. Tchau, 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 tchau.